Pessoal, olha que tensor caro, vou deixar aqui para vocês verem o tensor mais caro que eu já vi em uma máquina de costura doméstica. Eu vou tentar recuperar ele aqui, porque não vale a pena você pagar tão caro em um tensor desse, pelo tempo da máquina, pelo tipo da máquina, apesar de que é uma máquina muito boa, mas a pessoa aí, ó, fiz a pesquisa, convido até você pesquisar também para ver se você encontra mais barato, e se encontrar mais barato, me indica aí onde comprar, porque eu fiquei decepcionado pelo valor. Esse tensor, ele está perdido aqui, não consegue dar pressão, né, e também perdeu o botão seletor, que é o que você consegue segurar ele aqui e fazer o movimento para apertar. O que é que você precisa fazer caso venha acontecer isso na sua máquina de costura? Esse é o modelo Singer Facilita Pro, é uma máquina antiga, porém é uma máquina muito boa, a bancada até bonitinha aqui, ó, de inox, e você, para fazer essa manutenção, vou mostrar toda a passo a passo para vocês. Observando aqui, a máquina já está suja, nunca foi, parece que nunca foi limpada, pelo fato de quebraram o tensor e ficaram com pena de comprar outro por ser caro, né. Então, vamos ver o que a gente pode estar fazendo aqui, sempre eu gosto de fazer as minhas gambiarra aí, dando um jeito. Então, segue o vídeo, observa detalhado aí, que é sempre a gente tem uma solução, sem precisar estar pagando, comprando coisa nova para repor, que é nesse caso, que é uma peça muito cara. Primeiro você precisa tirar essa tampa, para depois você tirar essa lateral aqui, para ter acesso a todos os mecanismos para tirar essas partes aqui, tá certo? E para você tirar essa tampa daqui, eu tenho dois parafusos em cima, é fácil de você estar tirando, não vou virar muito aqui para não cair, eu já tirei eles aqui, mas é dois parafusos em cima, um aqui do lado, ó, aqui do lado direito, e outro aqui do lado esquerdo, atrás do enchedor aqui, da parte do passador do guia fio, tá? Você tira essa tampa, mas antes de você tirar essa tampa aqui, você precisa remover essas partes aqui, ó, para que a tampa saia com facilidade. Reserva no cantinho aí essas tampinhas para não cair, você vai levantar da parte de trás primeiro, tá certo? E depois você traz para a sua direção aqui, ó, puxando com cuidado para não cair, ó, sai bem fácil, tá vendo? Tirando ela aqui, você reserva o lado para não cair, e essa parte aqui do lado, ó, essa parte aqui tem um parafuso, tá bom? Este parafusinho aqui você tira também, é só para a questão de facilitar para você estar mexendo lá no tensor, aqui você desenrosca ele aqui, ó, isso aí qualquer pessoa consegue fazer, conforme eu estou mostrando para vocês, reserva ali para não perder o parafuso, e aqui você vai tirar essa tampinha daqui, ó, você puxa com cuidado para ele não estourar aqui, que é de encaixe essa parte aqui, tá certo? Esse caso aqui tá bem solta, essa parte aqui, observe que tá bem sujo, quebrou lá dentro a parte do pino que trava aqui, ó, deixa eu levar a câmera ali para você ver, mas não tem problema, isso aqui não vai afetar na parte da costura, ó, tá vendo ali? Esse pino aqui dentro, quebrou aqui dentro, ó, a pessoa tentou abrir de forma, é, não sei o que aí, tinha que tirar essa travinha aí com facilidade, não tirou e quebrou, mas não tem problema. Após você tirar essa peça aqui, você pode retirar, desenroscar isso aqui, ó, e tirar o tensor, para depois você tirar essa outra peça, ó, olha aqui, o tensor tá muito frouxo, tá todo fora de, todo descolocado aqui, ó, tá todo bagunçado, a gente vai colocar ele no lugar certinho, essa peça era para estar fixa lá dentro, tá certo? E aqui tem um lugarzinho, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele tem uma trava aqui e tem outra embaixo, eu vou trazer a luz bem pertinho para vocês verem com mais, é, facilidade, né, e depois você tira essa parte daqui com esse parafuso, mas antes você tem que tirar essa peça daqui, olha aqui que de um cantinho, ó, vou levar a câmera bem lá no cantinho, tem duas travinhas dele aqui, ó, é uma trava aqui em cima e tem outra trava aqui embaixo, você consegue ver e é só você suspender aqui na parte de baixo, você suspende e a parte de cima, aqui por cima, você baixa essa travinha aqui, vai sair a trava desse jeito que aqui já estava fora, ó, aqui tá vendo? Uma trava embaixo que é essa, você vai empurrar de baixo para cima e a de cima você aperta de cima para baixo. Aqui tem a mola do tensor, observa que ele já estava fora do lugar, essa mola era para estar aqui, assim, ó, batendo nesse cantinho e observa também que tem esse aramezinho aqui, eu vou trazer pertinho melhor para você ver, esse arame é ele que prende essa mola aqui, ela estando no lugar, você vê que a mola tá boa, tá durinha, não tem problema, ó, minha aqui, ó, essa aqui tá 100%, mas caso ela esteja com algum problema, para você tirar, é só girar, suspender um pouquinho esse, a pontinha desse arame aqui, suspende e você gira tanto para esquerda ou para direita aqui que ele vai soltar da mola aqui, ou você empurra por aqui, ó, tá certo? Lá atrás tem um pinozinho dele lá, ó, é só você empurrar para fora que ele sai. Virando aqui, era para estar essa mola nessa posição, ó, e aqui tinha que ter uma porca, uma porca para segurar a parte da cabeça aqui do tensor, ele trabalha dessa forma aqui, ó, e aqui ele vem e rosca lá dentro numa mola, então era por isso que a máquina de costura da mulher não estava funcionando por isso, aqui ela não ia dar pressão nunca, ó, e eu observei aqui agora, não tem nenhuma porca aqui dentro e dá para observar que aí você não vai consertar nunca a máquina, dá para ver que não estava em uso mesmo, tá, gente? A máquina estava parada. Aqui não está dando para ver nenhuma porca, está tudo no lugar aqui, ela já tentou tirar aqui, já vi que quebrou bastante, ó, observa aí, ó, bem de perto, ó, como já quebrou aqui, já quebrou a parte daqui também e aí não pode acontecer isso. Eu vou tirar, se você quiser, você pode até tirar ou no caso não precisa aqui também, tirar essa proteção. Primeiro eu vou ensinar vocês aí a resolver esse problema e botar o tensor no lugar, da forma correta, porque ele está todo bagunçado. Mas antes a gente tem que providenciar uma porca para aqui, tá certo? Eu vou pegar aqui um material que eu guardo e sempre tem porca sobrando da overlock chinesinha, tem da outra singe, tem da Vigorelli, tem um bocado de porcas aí e eu creio que vai dar para a gente fazer essa montagem aqui e botar ele de volta. O problema só foi isso. Aí você vai, às vezes não conhece, não sabe tirar da máquina e paga R$200 em uma peça, porque uma porca aí que não vale nem R$3 fica no prejuízo. E caso você tenha também esses problemas aqui toda quebrada, você pode estar comprando o que vende. É só você tirar foto desse material aqui, você tira a foto, coloca lá na barra de pesquisa que vai lhe dar a opção de você comprar em todos os sites aí de venda, dá essa opção. Você tira uma foto, vai lá, pesquisa na barra da pesquisa lá na internet, você consegue achar. Eu vou pegar aqui o meu material, certo? Para a gente ver se a gente recupera esse tensor e não toma esse prejuízo aí de comprar um tensor de R$200. Eu já estou aqui com uma quantidade imensa aqui de material, tem até moedas aqui que eu guardo. Vou despejar aqui ver se eu acho alguma porca compatível. Eu não jogo nada fora, pessoal, justamente por isso. Até agulha às vezes, ó, tem uma agulha lá dentro quebrada. Também está suio esse material que eu não venho mexendo. Eu não jogo fora esse material porque sempre vou ter necessidade, né? Vou precisar de algumas partes. Talvez eu possa até adaptar, ó, para aqui, ó. Tenho três, ó. Você coloca aqui no chão. Eu acabei de jogar, tenho dois. Dois, duas cabeças aqui de um tensor. Posso ser que caiba até aqui, ó. Não cabe, mas eu posso fazer até um molde aqui para não precisar eu estar comprando outro. Depois eu vou ver a possibilidade em outro vídeo de colocar ele aqui que vai ser útil aí, né? Posso ser que seja útil, mas já tem a numeração que é essa. É, não vai dar muito certo. Então, eu vou tirar aqui, vou separar só o que eu preciso. Aqui embaixo, eu tô com bastante material aqui, ó. Pé de máquina, a serrilha, tá vendo? É bom você ter sempre isso aqui em mãos. E aqui eu tô com duas porcas, ó. Tem uma porquinha aqui que é da, da, eu acho que aqui é da Verloc Chinesinha e a outra, eu não sei nem do que é, mas tá aqui e com certeza todas elas são compatíveis para, é, esses tipos de tensores. É por isso que é bom você ter. Caso você não ter nenhum desse, você já sabe que se o problema da sua máquina for esse, você vai lá e compra só isso aqui que é baratinho. Eu vou colocar ele aqui, essa mola, ela trabalha desse jeito, ó. A parte cônica dela é virada para baixo, assim. Olha como é simples, fica desse jeito. E o outro aqui, que a outra vai ficar casada dessa forma. Só que antes de eu parafusar ele aqui, ó, eu vou precisar armar aqui a parte do, do tensor para vocês verem como é que funciona, tá? Senão você vai ter problema. Vou armar ele aqui conforme deve ser e depois eu venho e empurro só a parte desse parafuso aqui, ó. Então vamos lá, ó. Como é que funciona esse trem aqui, ó, como é fácil. Estando aqui no lugar, a porca, depois a gente bota até a porca. Eu vou arrumar isso aqui primeiro para vocês entenderem. Essa pecinha é o guia do, da molinha, dessa molinha aqui, ó. Ele tem um lado que tem um pinozinho, tá vendo? Esse pino aqui. Esse pinozinho é virado lá para trás, assim. E esse parte desse corte é para cima. Tem três cortes aqui do lado, essa parte é para cima do guia. A mola fica para o lado esquerdo. Tem três cortes. Você coloca aqui sempre no meio, ó, esse pino que eu falei para vocês. Deixa eu ver se a cama pega foco, ó. Esse pino você coloca aqui no meio, tá bom? A mola, se liga que ela tem que estar nesse batentezinho aqui, ó. Ela não pode ficar em cima. Coloca ele aqui desse jeito, no corte do meio, para esse tensor. Depois se você colocar ele aqui, cadê? Esse está no meio. Você vai vir com os pratinhos, ó. O pratinho já está todo enferrujado, mas aqui eu vou mostrar para vocês. como é que você vai colocar. O primeiro pratinho vai colocar virado assim, tá? Com esse corte dele, ó. Deixa eu tirar ele de novo. Tá vendo que ele tem um corte para esse modelo virado para casar nessa parte aqui, ó. Aqui, ó. Vou fazer sempre com calma aqui repetido para vocês entenderem, ó. Desse jeito. Tá vendo? Esse jeitinho aqui. Essa parte desse corte virado para cima. Eu falo esse entalhezinho aqui para casar ali em cima, ó. Tá bom? A parte da bacia virada, conforme eu falei para vocês, ó. Para cima. O outro. Está até enferrujado também, ó. Vai ser virado o contrário, mais o cortezinho lá, casando naquele cantinho, ó. Vira aí como é que está fácil até agora. E aqui na parte do parafuso tem essa molinha. Essa molinha é só mesmo praticamente para enfeite. Ela não faz muita diferença, não. Caso você venha perder, não ter ela mais, ela não faz muita diferença, não. É só para o pratinho ficar justo. Mas não faz muita diferença, não. Está caindo tudo aqui, mas eu não vou ficar editando o vídeo para vocês não perderam o foco aí, nem eu aqui. Vou voltar de novo, ó. Olha que coisa fácil. Coloca aqui. Agora eu vou colocar o parafuso. Colocando aqui, eu vou achar a parte da rosca lá, ó. Assim que eu vou achar a parte da rosca, vai facilitar eu mostrar para vocês como é que ele fica aqui, ó. Estou enroscando. Achei a parte da rosca aqui. Ele não vai fugir mais o material do lugar. Olha aqui, ó. Os dois pratinhos com cortinho aqui em cima. A parte do... Da parte da proteção da mola vai ficar desse jeito. A mola vai ficar livre aqui, ó. Observe aqui tem o cantinho livre da mola e aqui está enroscado. Chegando nesse ponto, o nosso tensor já está ok, ó. Está vendo? Vou até folgar mais um pouquinho aqui, para ele não ficar com muita pressão, ó. E o nosso tensor aqui já está bem apertadinho. O problema da mulher foi só isso aqui, ó. Aqui agora eu vou trazer para a máquina. Vou conectar ele dessa forma. Ele estava bamba. Ele não estava nada porque não tinha uma porquinha dessa aqui, ó. E agora eu vou levar lá para a máquina e eu creio que ela vai economizar esse dinheirão todo aí, ó. Olha aqui, ó. Está vendo ali a posição? Olha como é que vem aqui agora, ó. Desse jeito, ó. Quando você empurrar ele até o final, ele vai travar lá dentro. Tanto a... Essa parte de baixo, quanto a parte de cima. E para você tirar, é como eu expliquei para vocês, ó. Posiciona aqui. Você vem com os dois dedos aqui, com os polegar aqui, ó. E empurra até ele travar. Quando ele travar lá dentro, você vai ver... Deixa eu suspender aqui. Deixa eu baixar aqui o pé. Quando eu suspender aqui, ó. Está vendo? Travou. Se você tiver com o pé suspenso, vai ter trabalho dele travar lá porque tem a parte da alavanca onde empurra para o pratinho se abrir, que é para afogar a linha, ó. Agora, quando você faz isso, ele abre, ó. Está vendo? Para soltar a linha, ó. E aqui, ó. Quando você desce, você vê que não está com muita pressão, você vem e acha a sua pressão. Porém, você vai ter uma dificuldade para saber se está no ponto 2, no ponto 3, na pressão 4, pressão 5, pressão 6. Mas aí, você que vai administrar... Olha, ó. Ficou durinho, está vendo? Ficou travado, ó. Você que vai administrar a pressão que você desejar, aí, é o tipo de matéria que você está usando. Abriu o pezinho lá embaixo, ó. Quando abre, o pratinho fica frouxo. Quando desce, o pratinho trava. E aí, está praticamente pronto. Essa parte está quebrada, ó. Eu não tenho muito o que fazer aqui. Eu poderia colar, mas eu não vou colar. Eu vou colocar ela aqui de volta, ó, dessa posição. E a máquina já está com o tensor, praticamente. Problema resolvido, ó. Isso aqui, para você colocar, ela fica travada após você colocar a tampa em cima, que ela vai segurar aqui por cima. Ó. Deixa eu abrir mais só o foco, para vocês verem como é que ela trava aí. E aí, não vai ter erro, ó. Aqui, ela tem essa proteçãozinha aqui. Quando você botar a tampa de cima, ela vai ficar presa. E quando você precisar girar, ou você deixa logo sem, para você ter acesso mais fácil aqui para apertar. Ou caso, você testa ela antes de tampar, né? Que a máquina pode costurar sem essa tampa aqui em cima, tranquilo, na hora do teste. Ou você coloca ela aqui, ó. Como eu não vou estar utilizando a máquina aqui, ó. Eu vou deixar ela nessa posição. E vou colocar a tampa da lateral. Colocar a tampinha da lateral aqui. E vou colocar a tampa de cima. E o tensor vai estar funcionando. Deixa eu só achar o parafuso. Espero que eu não tenha perdido. Olha como é que ela trava certinho aqui, ó. Colocou aqui, ó. Para colocar a tampa. Também não tem dificuldade. Só vou achar o parafuso. Está aqui do lado. Vou colocar ele. Vou enroscar ele aqui. E já volto para botar a tampa. Para vocês veem como é fácil colocar essa tampa. Prendi aqui. Ficou ótimo. E para você manter ela presa aqui também, ó. É muito fácil você colocar ela. E lembrando que tem que colocar acima dessa travinha, ó. Vai fazer do mesmo jeito que eu te mostrei como foi para tirar. Você vai inclinar ela desse jeito. Deixa eu abrir mais o foco aqui para vocês enxergarem mais distante um pouquinho. Você vai mantendo sempre as alavancas frontais aqui, ó. Todas elas frontais aqui para você não ter erro na hora de colocar, ó. Você vem com ela inclinada. Acha a posição. Olha a direção aqui do esticar-fio para ficar nessa direção. Você vem e baixa ela aqui, ó. Até você achar que ela vai casar todas as três aqui dentro da alavanca. As alavancas vão casar todas aqui nesse entalho, ó. Olha com todo cuidado aí. E você direciona ela assim, ó. Sempre direcionar ela nessa posição aqui, ó. Virada para frente. É a parte mais difícil, mas é fácil você estar colocando. Ela vai girar com a maior facilidade do mundo aí, ó. Observe que aqui nessa linha vai travar junto com essa aqui, ó. Tá vendo? Quando chegou nesse ponto, ela vai ficar travadinha aqui. E aqui agora é só você pegar e colocar os parafusos aí em cima que ela vai ficar presinha, tá? Não tem dificuldade. É só você estar praticando aí com toda a calma do mundo. E aí o tensor volta a funcionar 100%. Não esquece de botar as suas tampinhas aqui na seletora aqui, ó. Essa aqui é até diferente do modelo. E a máquina de costura tá com tensor, ok. Economizamos aí, gente, 200 reais, tá? Só para você fazer essa regulagem simples e fácil. Uma manutenção básica aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha uma máquina dessa, tenha alguma dificuldade aí para regular, me chama, manda uma mensagem, ó, tô com problema nessa máquina, modelo tal, x, tal, tal. Explica qual modelo da máquina que você tem e você resolve o problema. Ó, esqueci de colocar outra peça, ó. No final do vídeo eu esqueci de colocar essa outra pecinha aí que é um guia, mas ali do jeito que ela tá, ela funciona. Mas aqui também, ó, é só mesmo para você manter a máquina bem... Os pratinhos bem tensionadinhos ali, bem arrumados. Mas na falha, você dá para usar daquele jeito. Caso ele fica por último, ele é o guia, ele vai ser virado dessa forma. Eu só descobri porque ele tava aqui embaixo na hora que eu me passei. Mas espero que tenha ajudado vocês aí a resolver esse problema. Caso você venha passar uma dificuldade dessa aí, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!